Olá, eu sou a Maria Ângela Tavares de Lima e você está aqui comigo no canal do Diário do Rio Claro. Aqui você pode acompanhar todas as manhãs de segunda a sexta-feira às 8 horas o Jornal Diário M.A.TV com notícias de Rio Claro e região e muito fomento aos negócios e ao empreendedorismo. Pois bem, hoje você está aqui e essa é a série Mulheres Criativas, onde eu vou contar histórias de mulheres que me inspiram. Isso mesmo, mulheres visionárias que abrem caminhos, que vão à frente, escancarando as portas para todos nós. Bom, se você está me ouvindo até agora, me ajuda dando um like, se inscrevendo no canal do Diário do Rio Claro. Isso vai nos ajudar a chegar a muito mais lugares e inspirar muitas outras mulheres. Clica aí. E aí, clicou? Galera, você vai se apaixonar pela Bia. A Bia Reis tem 27 anos, é artesã, empreendedora, recepcionista de feiras e eventos. É uma das idealizadoras do projeto Empreendal. Ela tem síndrome de Down e desde pequena é apaixonada por artes. Em 2017, foi incentivada por sua família a abrir o Ateliê Bia Reis, onde confecciona artesanato em MDF. Desde então, vem se dedicando a aprender cada vez mais para aprimorar suas técnicas, seu conhecimento e seus produtos. Então, desde pequena eu já gostava de artes. Assim, eu fui... Não é de arte, a gente ia aprontar. É de artes mesmo, de fazer arte, assim, sabe? Bia trabalha várias técnicas, mas a que ela mais se identificou foi o pontilismo, aquele de pintar com pontos. Em 2018, realizou o sonho de ter uma exposição e venda de seus produtos, a primeira exposição e vendas do Ateliê Bia Reis, realizada em São Paulo. Em 2019, devido à dificuldade de encontrar locais onde a Bia pudesse vender seus produtos, os valores cobrados para participar nas feiras e eventos eram muito altos, Bia e sua irmã Camila idealizaram o projeto Empreendal. O projeto foi criado para dar visibilidade a empreendedoras com síndrome de Down. Como funciona? Eles entravam em contato com empresas e solicitavam que eles cedessem um espaço para que a venda fosse realizada aos funcionários. A ideia e o projeto foram um sucesso, resultando em entrevistas para grandes jornais e várias empresas entraram em contato. Então, na loja física, eu não tenho ainda, mas só pela internet e feiras. A minha mãe, que é a Sandra Reis, e é minha sócia também, né? Ela tira foto, filma, manda para mim, aí eu fico já postando. Ah, tem uma coisa, uma novidade para o povo ver. Aí você fica já postando e o povo vai lá e já comenta. Pois bem, em fevereiro de 2022, Bia e família mudaram para Rio Claro, onde ela continua vendendo seus produtos pelas redes sociais. Faz parte da economia solidária do projeto Mulheres Empreendedoras de Rio Claro e do Empreendedoras em Ação. Meu maior sonho são três. Uma é abrir uma loja de artesanato e, ao mesmo tempo, eu posso ensinar as pessoas, como eu já aprendi na época de São Paulo. Eu já aprendi várias técnicas e várias diferenças e eu posso ensinar, ser professora de artesanato para as pessoas. E, segunda, é comprar uma casa para a minha família inteira. E, terceira coisa, eu quero ter mais contato com os públicos e para eu conseguir dar aula. Eu não falei que você ia se apaixonar pela Bia. A Bia é a doçura e o talento em pessoa e já se tornou referência. Parabéns, Bia. Você é maravilhosa. Bia Reis é uma de nossas Mulheres Criativas. Gostou dessa história? Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e mande para todo mundo conhecer uma das nossas Mulheres Criativas. Música Música